Te dei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor, a lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, eu me perdi de mim Por que que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver, assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofrer o que sofri, chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz, que sabe me amar Então valeu demais te encontrar Então valeu demais te encontrar